A CIDADE NO BRASIL 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 E já que cantaste pra mim, já que cantaste pra mim Eu adoro-vos falar, eu adoro-vos falar Quem tem dinheiro pra bebida, quem tem dinheiro pra bebida Quem tem dinheiro pra bebida, quem tem dinheiro pra bebida Ai, diz-me lá, oh rapaz, diz-me lá, oh rapaz O que é que tu tens ao homem, o que é que tu tens ao homem Vês lá de cima na camacha, mas tu pareces com o melhor Parece-se o que mora a fome, parece-se o que mora a fome Ai, eu não vou dizer as leias, eu não vou dizer as leias E nem vou ser malteado, e nem vou ser malteado E olha aqui o cacho do magrinho, e olha aqui o cacho do magrinho Mas tu cartaz vai criado, mas tu cartaz vai criado Ai, vai criado de piedinho, vai criado de piedinho Eu a ti não faço mal, eu a ti não faço mal Porque daqui a duas semanas, daqui a duas semanas Vou fazer o Pai Natal, vou fazer o Pai Natal E não me venhas, tu convenzas, não me venhas, tu convenzas E eu sei para o que é que venhas E eu sei para o que é que venhas Ai, só te vai faltar a barba Já te vai faltar a barba Já me achicas, mas já me achas Ai, eu não vou dizer o que eu estou a dizer Ouve bem o que eu estou a dizer Porque eu tenho um ponto a sempre Porque eu tenho um ponto a sempre Se continuas a cantar assim O Pai Natal não me traz presente O Pai Natal não me traz presente Cidade muito bonita Cidade muito bonita Cidade cheia de luz Cidade cheia de luz E queres conversas que vai a mim Parece que a tua rua Que eu vou ficar em Santa Cruz Vou ficar em Santa Cruz Ai, sei que és construtor Também sei que és construtor Os dois com madeiras alternas Os dois com madeiras alternas Azores, cães, planha, camacha E sei que algo mais tão pronto Mas não só com as de Santa Cruz Que são como as árvores que mudarem E vou cantar mais uma quadra Vou cantar mais uma quadra Que estufa a história da vida Que estufa a história da vida Já está fugindo a compensa Está fugindo a compensa Só para não pagar a milha Para não pagar a milha Isto não é tal que agora vai Isto não é tal que agora vai Vou fazer o meu presente Vou fazer o meu presente Vem para te matar a foco Vem para te matar a foco E deixe-te a comida Vem presente Deixe-te a comida Vem presente Vem presente Vem presente E esta noite do mercado Esta noite do mercado Vai aqui uma maçã Vai aqui uma maçã Se não tiveres dinheiro para a lovinha Se não tiveres dinheiro para a lovinha Podes pegar-te o cartão Podes pegar-te o cartão Ai tanto falas em bebida Tanto falas em bebida Já me estás a aborrecer Já me estás a aborrecer Diz-me lá, ó Francisquino Diz-me lá, ó Francisquino Já me estás a aborrecer 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 Dezoito anos, já tenho mais dezoito anos E o meu pai que ainda está vindo E o meu pai que ainda está vindo Daí de cima para baixo Daí de cima para baixo Divertidos é o que interessa Divertidos é o que interessa Peço a todos vocês Uma grande sombra de bolas Aqui para aquela promessa Aqui para aquela promessa Eu ouvi o que dizeste Eu ouvi o que dizeste Eu sei o que estou a ouvir Eu sei o que estou a ouvir Mas vai-se acabar com o brinco Mas vai-se acabar com o brinco Esta gente quer ir dormir Esta gente quer ir dormir E ainda te digo mais E ainda te digo mais Eu sei o que estou a ouvir Eu sei o que estou a ouvir Eu sei o que estou a ouvir